Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago vídeo de Fortnite mostrando onde estão todos os NPCs disponíveis na primeira semana da temporada 7. Vamos começar aqui na via do varejo, mas antes um recado, se você for comprar qualquer coisa na loja do Fortnite, por favor, me apoie Rafa-Macaco. Vamos lá. O primeiro NPC é o Abstracto. Ele tá aqui atrás, ó. Bem perto daquela antenona, bem aqui nessa parede toda grafitada. Aquelas latas eram de outra pessoa. Vamos pro segundo. O segundo NPC é o Gugimon e ele tá ali no farol de Loki. Mas é importante cair um pouco longe dele, lutear primeiro porque ele é um NPC hostil. Ou seja, ele vai te atacar se você aparecer na frente dele. E agora que a gente já luteou, vamos atacá-lo, né? GG Arrumamos mais caro e ainda... Meu nome é Gugimon. Minhas roupas são impecáveis, assim como meus machados. É isso aí. O próximo NPC tá aqui na Costa Convicta. É a Sunny. Veio comemorar o fim do período Antropoceno? Eu nem sei o que isso significa. O próximo NPC é o Jonesy do Bunker. Você viu os invasores também, não viu? Ele tá bem aqui, ó. Tem a balada aqui, Esfrieski. E ele tá aqui embaixo. O guarda da moita tá bem aqui, ó. Boas-vindas, boas-vindas. Olha só, me deu logo uma escopeta, uma pump lendária. Uma espaz, né? Uma espaz. Bem aqui no meio do mapa, tá? No Lago Bayacura, a gente fala com a garota. Papo firme. Outra cria do universo. Quer, tipo, pegar margaridas e curtir? Daora, né? Ó, ela tá bem aqui no Lago Bayacura. O Joey. Tá aqui em Doca Desleixada. Sou apenas um ser humano normal encontrando outro ser humano normal. Se alguém perguntar, eu vim em paz. Olha, mano, nem da goela, né? Que é a menina lá, que é o ET. Mano, muito daora. O próximo NPC tá aqui na Fazenda do Aço. Fazendeiro. Dia. Eu adoro conhecer gente nova. A Moneta. Tá bem aqui, ó. No Lago da Preguiça. Estou procurando um piloto de fuga. Acha que leva jeito? Ó, aí sim. Por que não, né? O próximo NPC tá aqui onde era a estação de rádio. Perita. Eu tenho perguntas sem respostas e você tem experiência. O que acha de cooperarmos? Ela tá bem aqui, ó. Bem aqui. Olha só uma das surpresas que a gente teve nessa Season. É o Rick Sanchez. O quê? Ele tá bem aqui, ó. O próximo NPC é o Rebelde. E muito cuidado porque ele é um NPC hostil. Conseguimos abatê-lo. Rápido. Estou ocupado. O próximo NPC. Está bem aqui. É a Recruta. Uma ajuda seria útil em minha missão. O que você sabe sobre esses discos voadores? Ela tá bem aqui, ó. Perto de Doca Desleixada. E Via do Varejo, aqui embaixo. Tá bem aqui. Aqui no bunker. Olha que da hora. Muito bom, né? Forças Especiais. O novo comandante. Estou pronto para o serviço. Tá bem aqui, ó. Perto da Toca do Gato. Bem na entrada do bunker. O próximo NPC. Tá aqui. Perseguidora do Pântano. Espero que tenha trazido repelente de insetos. Vamos precisar. Tá bem aqui, ó. E por fim. Doutora Sloane. Ela tá bem aqui, ó. Ó. Doutora Sloane aqui, ó. Ela tá aqui, hein. Voltando aqui pro lobby. Vindo aqui em coleções. A gente vê que a gente tem todos completos aqui. Esse número 2, na verdade, é o alien que a gente tá usando. O Kimera. Mas por algum glitch do jogo do doido, ele não apareceu. O lugar dele de aparição é ali pelo castelo do coral. Mas ele não tá lá, por enquanto, né? E o Jones e Bunker também. Ele tá com um glitch aqui. Então, às vezes, ele aparece como completo. E às vezes, ele aparece como incompleto aqui. Mas, conforme vocês viram no vídeo, a gente conversou com ele, né? Esses são os NPCs disponíveis, por enquanto. Até agora, no momento. Na primeira semana da temporada 7. Firmeza? Então, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho. Tamo junto demais. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.